Na aula passada a gente viu, a gente começou a falar de candlesticks, o que são os componentes de um candlestick, as quatro informações que vem de um candlestick, fechamento, abertura máxima e mínima, mas no final das contas as quatro informações mais importantes não necessariamente são essas, mas sim o que elas fazem com o candlestick, ou seja, o tamanho da sombra, se tiver sombra, é bullish ou bearish, o top tail e o bottom tail, a posição do corpo e o tamanho do corpo, então aqui tinha os exemplos de candles bullish e candles bearish, candles altistas e candles baixistas, mas cada um passando informações diferentes para a gente, E aí eu fiz até aquele cenário lá da Vale, de uma ação qualquer, onde eu poderia ter com um fechamento, um milhão de candles diferentes com o mesmo fechamento, basta eu fazer combinações infinitas com abertura máxima e mínima, e cada um me passava uma informação diferente, E aí em cima disso a gente começou então a entender quais são os candles de reversão, e aí a gente conseguiu, na semana passada, na quinta-feira, e aí eu até mudei aqui a estrutura dos slides, tá, porque eu acabei fazendo uma coisa que eu faço há 10 anos, e sempre mantenho a estrutura original, e agora eu falei, não, eu vou mudar, né, antes eu falava de todos os candles de reversão de alta, depois todos os candles de reversão de baixa, agora eu mudei, eu falo do candle de reversão de alta de um candle, e candle de reversão de baixa com candle, depois eu falo de reversão de alta com dois, e reversão de baixa com dois, por quê? Porque faz mais sentido para vocês associarem os candles que aparecem em topos e fundos, porque só muda o nome e as cores, mas o formato muitas vezes é o mesmo, então é melhor agrupar dessa maneira, então na quinta-feira passada, a gente viu candles de reversão de alta, né, reversão de alta com candle, martelo, martelo invertido, e reversão de baixa com um candle, estrela cadente, e informado, não, enforcado, enforcado, tá? E hoje a gente continua a nossa jornada, hoje começamos com candles de reversão, padrões de dois candles, de baixa e de alta, e de três candles, tá ok? Opa, reversão, tá? E eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz, que eu fiz na aula passada, eu vou desenhar para vocês, tá? Opa, pode ser, pode ser Ricardo, pode ser, eu tenho a bibliografia no final, não, nem tenho, nem botei no final desse curso, mas eu tenho minha bibliografia, eu vou montar para vocês, tá? De qualquer maneira, uma sugestão, a aula de price action, que eu até chamei de 12, não, a aula de price action número 13, foi a última aula que eu dei antes de começar esse treinamento, que está no YouTube, fala dos principais livros, então, no caso aqui que a gente está falando do Candlesticks, os principais são três, tá? Quatro, vou até mostrar para vocês aqui, os quatro principais, mas isso é patarado, tá? Se vocês quiserem ter apenas um, esse aqui, ó, quer ver? Que está em português, inclusive. Operações lucrativas com Candlesticks, tá? Se vocês quiserem ter apenas um. E um, outro, que aí é em inglês, que dá para fazer uma boa, é, uma boa, resumo aí, uma consolidação, resumo não, porque eu vou estar desmerecendo o livro, o livro é bom pra cacete, mas que dá para substituir os dois livros do Steve nisso, ou um só, esse aqui, ó, um cara que é considerado um dos melhores autores de Candlesticks do mundo, tá? Gregory Morris, tá? Candle Power, aí é em inglês, tá? E são esses, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer como eu fiz na aula passada, vou desenhar aqui os padrões de reversão, inclusive. Ah, não, isso aqui foi aula de ontem, foi aula de ontem que eu fiz, Closing Bell de ontem. Quer ver? Aula retrasada, ó, slide 2, padrões de reversão de um candle. Ó, tá aqui, ó, lembra? Tá aqui, padrões de reversão de um candle. Opa. Ué, não vai? Bom, tá bom, ó. Tá? Ah, porque eu mudei a resolução aqui no monitor. Por isso. Tá? Então, eu fiz esses padrões semana passada, explicando o que é mais forte, o que é mais fraco, como é que seria a confirmação de cada um, etc. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa hoje. Arquivo novo. Não salvar. Então, está aqui. Peraí, deixa eu só diminuir essa tela aqui, se não, depois na hora de... Pronto. Agora, agora eu aumento aqui para caber na tela. Então, vamos lá. Então, eu vou traçar aqui uma resistência aqui em cima. Vou traçar de outra cor, uma resistência em vermelho. Tá? E vou traçar um suporte aqui embaixo. Tá? Então, imaginando que o mercado esteja chegando nesse suporte, vamos ver os padrões de 2 quendos. Imaginando que o mercado esteja chegando nessa resistência, vamos ver os padrões de 2 quendos. Tá bom? Essa parte de contexto, galera, agora eu estou falando só dos padrões, tá? Talvez até próximas aulas, próxima vez que eu der um treinamento desse, eu talvez até inverta a ordem. Fale de contexto antes. É que eu acho que contexto eu vou... No programa que eu montei, fez mais sentido montar a parte de contexto mais para frente. Agora eu vou explicar quais são os padrões e depois eu entro com o contexto. Mas contexto, literalmente, é a razão da nossa existência. Sem contexto, a gente não faz nada. Todos os autores de candlesticks, inclusive o próprio Steve Nisson, ele comenta que o candlestick é o menos importante. Mas o fato de todo mundo falar que o candlestick é o mais importante, que tem feito muita gente perder dinheiro, caçar topo e caçar fundo o dia inteiro. Esquecendo do contexto e da tendência. Tá ok? Então, vamos lá. Então, estamos aqui em uma zona de suporte. Vamos supor que isso aqui já foi testado várias vezes. Ou seja, tem contexto. Uma zona de resistência e uma zona de suporte. Vamos lá. Aqui a gente vai falar dos padrões... Padrões de reversão... De dois candlesticks. De baixa e de alta. Vamos lá. Padrões de reversão de dois candlesticks. Então, aqui vai ser... Aqui em cima é reversão de baixa, né? E aqui embaixo, obviamente, reversão de alta. Opa. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o padrão que eu acho que todos vocês conhecem. Depois eu vou mostrar uns mais exóticos. Mas o básico, acho que todo mundo aqui conhece. Todo mundo aqui já tem o mínimo de conhecimento de AT com uma outra exceção. Pelo que eu já percebi nas aulas passadas. Então, vamos lá. Vamos entrar com os padrões... Opa. Padrões de reversão de dois candlesticks. Deixa eu salvar aqui, aqui. Vou salvar. Chupa fit, não. Espera aí. Slide. Reversão de dois candlesticks. Então, vamos lá. Todo mundo aqui conhece, imagino eu, já o famoso padrão de engolfo de baixa. O que é o padrão de engolfo de baixa? O mercado vem subindo, eu tenho um candle positivo e, na sequência, eu tenho o quê? Um candle negativo. Esse é o famoso padrão de engolfo de baixa. Não estou botando as sombras, porque as sombras são irrelevantes no padrão. Então, o mercado vem subindo e eu tenho um candle negativo engolindo o candle anterior positivo. De novo, isso só faz sentido numa região de forte contexto de resistência. E não necessariamente é uma linha reta. Pode ser uma zona de resistência, que eu vou mostrar para vocês, que é mais importante do que um nível de resistência. Pode ser um alvo de Fibonacci. Pode ser uma retração de Fibonacci. Pode ser, por exemplo, uma média móvel de 200. Pode ser a própria VWAP, que a gente usa tanto no day trade de índice dólar. Aquela média... Putz, Ricardo, anota aí a aula de VWAP. Cortesia da minha parte, tem que ter. Vocês têm que saber VWAP, para quem for day trader. Bota aí na lista. Primeiro secretário, Ricardo, VWAP. Pode incluir na lista. Peraí, pergunta do Reinaldo. Professor, ontem no gráfico de 15 minutos no INPE fez uma estrela cadente. Depois fez 1.800 pontos de queda. Mas era tendência de alta. Entrar contra a polícia tem que ter coragem? Não. O que você tem que fazer é verificar se ele tem uma zona de contexto para isso, Reinaldo. Porque muitas figuras que podem ser estrela cadente, pode ser apenas um respiro. Tem que ver se tinha contexto nesse ponto. Depois a gente dá uma olhada aqui. Tá bom? Se tinha contexto, show de bola. Isso vocês vão aprender, Renato. Pode ser que algumas resistências e alguns suportes, na hora vocês não vejam que eles aparentemente não sejam tão fortes. E talvez vocês deixem passar. Não tem problema. Passar uma oportunidade, porque você está inseguro da força daquela resistência do suporte, não é problema. O problema é você saber que ele é forte e você hesitar. Aí tem um problema. Mas você está em dúvida se ali é uma zona realmente de forte resistência ou forte suporte, não tem problema. É o que eu vou ajudar vocês a identificar, que é a parte de contexto. Principalmente identificar confluências. O que é confluências? Por exemplo, você identificar que ali não é só a resistência de um topo anterior. Você pegou na perna inteira de uma tendência de baixa e traçou o Fibo e ali é um retracement de 50%, por exemplo. Ou você, por exemplo, muita gente que usa a PlaySection sem médias, de repente perdeu a oportunidade de pegar uma resistência e checar ela com a média de 200% e vê que de repente ali passa uma média de 200% super importante nos 60 minutos. Pô, ali é uma parede. Então, isso a gente vai checar. Essa questão das confluências que fortalece uma resistência. Por exemplo, aquela operação do Bitcoin, que eu gravei até em vídeo, etc. que eu falei para a galera não vender aqui nesse fundo, era porque aqui era uma forte zona de confluência. Aqui tinham quatro suportes aqui nesse fundo, nessa região. Tinha a linha de retorno da linha de tendência de baixa. Tinha o alvo de Fibo deste pivô aqui que eu projetei. Tinha também suportes e resistências de topos anteriores. Ou seja, aqui era uma região para não vender. E era justamente onde a maioria estava fazendo. A maioria já estava no desespero aqui no Bitcoin. Depois de comprar errado nos 20 mil, chegou nos 6 mil. Perdeu nos 6 mil, aí já começou a bater o desespero. E foi a hora que entrou o volume aqui, os profissionais comprando nessa zona de confluência. Dito e feito, aqui nesse fundo eu gravei um vídeo dizendo Bitcoin tem tudo agora para ir até os 12 mil pontos. Ele foi até 11, 700, ficou devendo 300 dólares para bater no meu álbum que eu tinha projetado. Aqui embaixo ainda. Muito antes de fazer todo esse movimento nas últimas semanas. Por que eu consegui antecipar isso? Por ser uma zona de confluência com múltiplos suportes. Ontem eu entrei no rompimento com o volume e no quendo. A gente vê tudo isso depois, Patrick. Depois vocês me chamam para eu dar uma olhada no gráfico. Senão agora eu perco o rebolado aqui da sequência. Então, contexto vai ser sempre o mais importante. Beleza? Então vamos lá. Reversão de baixa. Esse aqui é um quendo positivo sendo engolido por um quendo positivo. Então, analogamente, a gente vai ter a mesma coisa aqui embaixo. Aqui embaixo a gente vai ter o quê? Numa tendência de baixa, o mercado vem vindo, nessa zona de contexto, a gente vai ter um engolfo de alta. Ou seja, o mercado abre com um gap de baixa, ou seja, abaixo do fechamento da véspera, sobe, zera as perdas de um dia para o outro, continua subindo e supera a abertura da véspera. Mesma coisa aqui. Ele abriu aqui com gap de alta. Você veja que o quendo é preto? Então ele abriu aqui em cima, gap de alta. Só que ele perde essa alta em relação ao fechamento da véspera, entra no terreno negativo e fecha abaixo da abertura do quendo anterior. Então isso aqui é um engolfo de alta e engolfo de baixa. Então aqui, vou botar só engolfo. Você já sabe que é de baixa. Engolfo. Agora está muito grande as letras. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui você já sabe que é engolfo. E aqui é engolfo também. Bom, um outro padrão que às vezes pode confundir. Quem está acostumado com engolfo pode se ver confundido. Vamos lá. Eu tenho aqui um candle grande. Ok? Um candle grande. E na sequência, um candle pequenininho aqui dentro. Esse aqui se chama mulher grávida. Harami. Harami, no caso, de baixa. Harami. Mulher grávida. Ou seja, naquela linha do que é mais forte ou mais fraco, eu acho engolfo muito mais forte. Mas tem analista que considera o Harami mais forte. Por quê? Porque ele já abriu guepando para baixo. Ou seja, ele já abriu negativo. Aí é questão de correlação de forças. Depois vocês vão entender que é tudo igual. Tem uma coisa que eu aprendi. Aprendi não. Eu reaprendi. Foi uma coisa que quando eu li não me chamou a atenção. Há 12, 13 anos atrás, quando eu comprei esse livro. E eu preparando uma aula há uns 3 anos atrás. Eu encontrei esse capítulo no livro. E aí, puta. Eu achei do cacete. E eu vou abordar isso ainda hoje com vocês, tá? Que pode facilitar bastante a vida de vocês. Então, eu tenho o Harami de baixo aqui. E aqui embaixo eu botei o Harami de alta. Ou seja, como é que ele funciona? Eu tenho aqui um candle. O mercado vem caindo. Eu tenho um candle negativo. E na sequência, eu botei o quê? Um candle positivo. Tá? Bom, eu acho que a leitura é óbvia, né? O candle anterior é maior. E o outro menorzinho está dentro dele. Por isso que chama Harami, mulher grávida. É um candle dentro do outro. Tá bom? Esse aí, Renato, eu já prefiro a confirmação. Tá? Boa pergunta. Deixa eu já colocar isso aqui. Esse aqui, para fazer a venda... Opa. Esse aqui, para fazer a venda, tem que perder... Aí, no caso, não é só perder a mínima. É perder o corpo, não. Tem que perder a mínima inteira. Tem que perder a mínima, tá? Vou até botar aqui uma sombrinha, então. Tem que perder a mínima. Esse aqui, engolfo, eu só vou vender se ele fechar na mínima e não tiver nenhuma outra sombra. Se, porventura, eu tiver uma sombra assim, aí eu vou ser mais conservador. Eu vou dar uma ordem de start se perder a mínima. Então, você pode, por duas maneiras. Com uma ordem de start se perder a mínima do grupo, dos dois candles. Ou, sendo extremamente conservador, o primeiro candle que fechar abaixo. Primeiro, querendo que fechar abaixo da venda. O stop fica mais caro, mas até, nesse caso, eu acho que é mais seguro, porque acaba dando espaço até para alguma oscilação sem destopar, visto que o seu stop está aqui em cima. Aqui é o stop. Aqui é o stop desse tipo de operação. Stop. Aqui é o stop. Até dar espaço para uma oscilação. Às vezes, ele faz isso aqui, ele vem, bota uma sombra para cima e cai. Então, a perda, um candle confirmando, é mais seguro. Mas eu sou um que, por incrível que pareça, por mais que eu ensine finanças comportamentais e tudo mais, eu sou mais ansioso. Um candle desse assim, perdeu a mínima, eu já estou botando start. Se tiver contexto. Não, perder a mínima do grupo. Principalmente no caso do Harami, tá? A mínima do grupo, aqui a linha vermelha, tá? João. Não, eu vou mostrar tudo para vocês. Eu estou juntando tudo, depois a gente vai ficar só caçando esses padrões. Mas aí eu vou pegar uma zona de contexto para a gente localizar isso, tá? Agora, só para vocês reconhecerem os padrões. E na sequência, a gente já vai procurar esses de dois candles e de um candle no gráfico. Tá? Um outro padrão, então, de baixa. Reversão de baixa. Tá? Famoso também. Eu acho que todo mundo conhece. É o... Eu tenho um candle branco, né? Para variar. E eu tenho na sequência um candle, por exemplo. Ó. Ele é quase um engolfo. Só que ele não chega a engolfar. Ele fica no meio do caminho. Tá? Diz a regra, né? E aí, a questão também de seguir ao pé da letra ou não. Depende muito do contexto. Mas, de qualquer maneira, se for esperar a confirmação, não tem problema. Que para ser esse padrão, que se chama Dark Cloud, nuvens negras, ele tem que, pelo menos, ó, passar metade do candle anterior, tá? Ele tem que passar metade do candle anterior para ser um padrão nuvens negras. E, de qualquer maneira, se ele tiver sombrinha, para baixo, não importa, a venda para valer se dá quando passar das mínimas do grupo, tá? Passou das mínimas do grupo e dispara a venda. Beleza? Não, não. Isso aí eu vou mostrar, Felipe. Isso aí é a parte final de Trade System. É o meu tabajara, né? Vocês vão acabar vendo agora quando a gente for procurar esses padrões. Então, tá aqui, ó. Então, aqui nós temos o nuvens negras. Tá? Nuvens negras é o nome desse padrão aqui. Beleza? Nuvens negras. Bom, embaixo. Analogamente, aqui embaixo, o que a gente vai ter? Eu tinha um mercado caindo. Deixa eu fazer um pouquinho mais isso aqui. Eu tinha o mercado caindo e, na sequência, eu tenho o quê? Um padrão parecido. O passou da metade, já está valendo. Opa. Passou da metade, esse padrão já está valendo. Tá? Qual o nome desse padrão? Padrão perfurante ou... Nesse caso, o pessoal usa mais o nome em inglês. Eu também prefiro. Piercing Line. Tá? Piercing Line. Beleza? Todos, galera, vamos assumir. Se é padrão de reversão de alta, marca a maior máxima, a compra se dá no rompimento da maior máxima. Até naquele exemplo que eu dei do Bitcoin ainda há pouco, está lá no meu vídeo que eu gravei, galera. Está até marcado aqui, ó. Está até marcado aqui essa linha azul. Porque no diário eu falei, galera, assim que romper é compra. Opa. DTCUSD. DTCUSD. Vamos lá. Diário. Ué, saiu isso tudo aqui? Deixa eu ver aqui. Vou entrar nesse aqui. Pronto. Ó. Eu até marquei aqui em azul, ó. Quando rompesse essa máxima aqui, confirmava o Piercing Line aqui na zona de suporte, tá? Na zona de suporte. Essa linha azul. Então, sempre, se for reversão de alta, marca a maior máxima. Marca a maior máxima. E ali dá a entrada. Então, marcando a maior máxima, tá? Vamos botar algumas sombrinhas aqui, então. Então, vamos botar algumas sombrinhas aqui, então. E aí, a entrada se dá no rompimento da maior máxima. Pra quem quiser botar uma ordem de Start. Pra quem quiser um candle de confirmação, então já sabe. Próximo candle que fechar acima, confirmou. Tá? Confirmou. Aí, pode tomar na hora que fechar. Tá baixo, Ronaldo? Estranho? Deixa eu ver. É porque antes o laptop ficava aqui na minha frente. Eu botei agora meu laptop do lado. Mas tá muito baixo. Bom, então pode ser algum problema aí, Ronaldo. O meu laptop foi pro lado. Eu liberei um monitor. Vou levar pra São Carlos um monitor. Até pra usar lá e também pras crianças verem televisão. Eu não preciso de tantos monitores. Hoje, na verdade, eu só preciso de um monitor. É que eu uso outro pra acompanhar o chat. Acaba sendo mais monitor de controle do que monitor de trade. Porque agora com esse 4K, não preciso de um monitor. Um só dá conta do recado. Um só já vale por 4. Um monitor 4K, galera, vale por 4 Full HD. Então um monitor 4K é quatro monitores pra mim. Não preciso de ter mais de um monitor. Puta, eu tenho tudo isso no livro de Thomas Bukowski, Renato. Só que eu não sei de cor. Mas são extremamente confiáveis. Por exemplo, em Golfo de Alta, pra mim é o mais confiável de todos. É o mais contundente, tá? Mas eu tenho tudo isso aqui. Posso até levantar essas estatísticas desses principais padrões pra vocês. Mas aí eu não vou fazer. eu não consigo fazer isso agora. Eu posso levantar isso como uma tarefa de casa pra mim. Ricardo, você quer um galho pra mim, bicho? Desculpa eu abusar da sua boa vontade. Anota pra mim pra depois eu fazer um documento aí pra vocês. Resumindo aí esses padrões aqui pelo Thomas Bukowski. Pra vocês terem como guia de consulta. Eu tenho um livro aqui. O Felipe tá fazendo. Depois a gente quiser juntar os dois, Felipe. Você manda pra mim e eu mando o meu pra você e a gente checa. Tá? Então tá aqui. Engolfo, Harami e nuvens negras. Reversão de baixa com dois quentos. Aqui embaixo nós temos reversão de alta. Engolfo, Pixie Line e o Harami também que eu acabei escrevendo. Harami. Só que aí é um Harami, né? É um Harami de... é um Harami de... de alta. Tá? E agora tem um padrão que... puta, ninguém conhece aqui no Brasil. Nunca vi ninguém falar. Nunca ouvi na minha vida. Que é muito parecido com esses três. O que muda nesses três aqui é tamanho do corpo, localização do corpo. Certo? Não tem muita diferença nesses três padrões aqui, né? É corpo, é tamanho do corpo. No final é a zona de contexto que interessa. Vocês vão descobrir principalmente no próximo módulo. mas olha só, tem um padrão aqui que pouca gente conhece. Eu tenho um candle de alta, por exemplo. Depois, ó, eu tenho um candle de baixa. Parecido com nuvens negras. Só que na verdade, ó... Opa! Só que na verdade ele é o contrário. Ele faz assim, ó. Esse padrão se chama... O nome é muito ridículo, gente. Nessas horas que esses nomes eu falo assim, cara, se eu explicar esse negócio pra alguém que não é de análise técnica, o cara vai falar essa merda não tem como funcionar. Porque os nomes são tão ridículos, principalmente esses que a gente não conhece. Quando você tá 15 anos usando os nomes, né, Golfo de Alta, Golfo de Alta, o próprio Harami, né, mas, puta, quando aparecem os padrões diferentes, você fala, puta, é sério isso? O nome desse padrão aqui, galera, se chama Abaixo do Estômago. É isso mesmo, Abaixo do Estômago. Se chama Abaixo do Estômago. Tá? E como vocês podem imaginar, se tem um Abaixo do Estômago, tem um em cima do estômago também, né? Então, eu tenho um Kendo negativo aqui, e na sequência, ó, opa, e na sequência eu tenho o quê? Um acima do estômago. Tá? Acima do estômago. Então, eu tenho aqui o Abaixo do Estômago e eu tenho aqui o Acima do Estômago. Ok? Opa, relógio. Relógio do Windows? Relógio do Windows tá aqui embaixo. Eu tenho o relógio do Profit. Deixa eu ver se tá carregado. Aqui. Mas ele tá fechando junto com o Profit. Vamos lá. Deixa eu ver se tá aqui no topo. Janela no topo. Janela livre. Janela no topo. Agora acho que fica. Tá? Agora ficou. Tá? E agora, mais um padrão de dois Kendo's de baixo e um de alta. Beleza? Vamos ver aqui. Esse padrão é interessante porque, às vezes, ele pode, coincidentemente, ser um dos outros quatro. Tá, galera? Então, eu vou desenhar ele aqui. Eu tenho um Kendo. E não necessariamente precisa ser um Kendo branco e preto. Normalmente, o que eu mais vejo é Kendo branco e preto. Mas não precisa, tá? Não precisa. Tá? Vamos fazer aqui um branco e um preto. Vou botar cinza, tá? Que padrão é esse? Bom, não é nenhum ainda porque eu terminei. Faltou o mais importante. Mais importante. Deixa eu marcar aqui, ó. E agora eu vou passar a régua aqui pra cortar. Pra ter certeza que eles vão ficar no mesmo tamanho a sombra. Pronto. Esse padrão aqui se chama tweezer top. Tweezer top. Eu disse aí pro amigo meu, ano passado, ele virou caçador de tweezer top. Ele opera isso o tempo todo como padrão de reversão. Tá? Ou seja, o que que caracteriza a reversão aqui nesse caso? Duas máximas rigorosamente idênticas. O mercado foi até lá, a máxima anterior, e já tomou pressão e já voltou. Tá? Esse é o tweezer top. Tá? E analogamente, a gente vai ter aqui, ó. Opa. O tweezer bottom. Tá? Vamos ter aqui o tweezer bottom. Se for um desses padrões aqui juntos, imagina, um engolfo de alta com o tweezer também, pô, aí fica lindo, né? Fica um puta de um padrão... um padrão importante de reversão, né? Dois em um, tá? Então aqui é um tweezer bottom e aqui é um tweezer top. Então aqui, ó, pinças... pinças em topo... opa... topo... ou... tweezer... top. Tá? E aqui eu tenho... e aqui eu tenho... pinças... em fundo... ou tweezer... bottom. Tweezer bottom. Tá bom? pinças em fundo... pinças em fundo... e... pinças em topo. Beleza, galera? Galera... é... tudo lembrando tem a questão de... de rompimento, no caso, da mínima quando esses padrões em topo e rompimento da máxima... da máxima dos dois, né? quando é padrão de fundo. Tá ok?